Dia 9 de maio de 2024, programa Conexão Armênia número 99, parece até um número cabalístico. O programa de hoje vai começar com um videoclipe que mostra um novo hit que está nas paradas de sucesso na Armênia, mostrando uma nova revolução que a população de lá quer fazer. Eles saíram caminhando da região de Tavush, liderados pelo Bispo Pakrat, estão indo em direção a Yerevan a pé. E esta música está marcando este movimento. Eles saíram em caminhada para mostrar a sua resistência perante a vontade do Azerbaijão de tomar essas terras fronteiriças da Armênia, que garantem tanto a nossa soberania nacional. Com vocês, a música que fala sobre quatro valores principais que existem no coração do Armênia. E aí, eu sou um grande, eu sou um grande, eu sou um grande, E aí 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 E aí